Estamos de volta com o Meio Norte Repórter. Quero dar um recado do Centro Universitário UninovaFap que informa que o CIS, Centro Integrado de Saúde da UninovaFap realiza nos dias 16, 23 e 30 de julho o processo de clareamento dental. Para a realização do procedimento, existe um valor apenas para cobrir os custos operacionais. O agendamento pode ser feito por meio do telefone 21060732 ou no próprio CIS. Para saber mais sobre os atendimentos do Centro Integrado de Saúde da UninovaFap acesse www.uninovafap.edu.br ou ligue 21060732. Mais uma oportunidade para você entrar no Centro UninovaFap. De 7 a 17 de julho, faça sua inscrição e logo você pode estar no Centro do Conhecimento, no Centro das Atenções, no Centro do que interessa para seu futuro. Centro Universitário UninovaFap. Doze cursos para deixar no centro de tudo, todos os seus sonhos. Inscrições no site uninovafap.edu.br. UninovaFap. Mais que uma faculdade, um centro universitário. E agora, vamos direto à sala de entrevistas, onde a jornalista Cátia Rodrigues recebe a diretora do hospital Getúlio Vargas, Clara Leal. Elas falam sobre as mudanças que estão ocorrendo no HGV. Vamos conferir. E hoje no programa nós estamos mostrando as principais mudanças ocorridas no hospital Getúlio Vargas, considerado um dos mais importantes do Nordeste do país, né, gente? Todo mundo sabe da importância que o Getúlio Vargas ocupa em nosso país. E nós estamos recebendo a diretora do hospital Getúlio Vargas, doutora Clara Leal, que é com ela que a gente conversa agora. Diretora, nós fizemos várias reportagens e um dos aspectos que foram mais abordados foi a questão da regulação dos leitos. Como é que a senhora avalia esse serviço? Como é que ele está acontecendo? E será que ele está contribuindo para desafogar o hospital de urgência de Teresina? Na verdade, Cátia, a central de regulação, ela trouxe inúmeras vantagens, né, para a população como um todo. A primeira vantagem é o ordenamento do fluxo nos hospitais. Ela evita que sobrecarregue de mais um e que outro fique subutilizado, né? Então, no momento em que ordena esse fluxo já é uma grande vantagem. A outra vantagem é que a central de regulação evita que pacientes que sejam transferidos de outros municípios para a capital venham em ambulâncias que fiquem à deriva procurando vaga em algum local. O paciente já vem com a certeza de que tem uma vaga garantida para ele em um determinado hospital. E melhor, que nesse hospital ele tem a garantia da resolutividade do seu problema de saúde. Então, a questão de determinar para onde o paciente vai tem que ser levada em consideração a capacidade resolutiva que aquele hospital tem. E com que frequência esses pacientes, eles chegam do interior do próprio HUT para o Getúlio Vargas. Como é que é feito esse procedimento? Veja bem, nós hoje trabalhamos com o núcleo interno de regulação, né? Que é o NIR, que faz essa interface, né? Do hospital com a central de regulação e esse NIR funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então, significa dizer que pode chegar doente vindo de qualquer hospital ou da capital ou do interior do nosso estado a qualquer dia e a qualquer hora. A gente disponibiliza as vagas existentes e a central é que vai ordenando de tal forma que nós não sabemos se nós vamos receber paciência do HUT, se é de Campo Maior, se é de Bom Jesus. De Fora do Estado. É, porque esse ordenamento é de competência da central. Certo. E quantos leitos hoje existe no HDV e qual é a taxa de ocupação desses leitos? Como é que tá essa questão? Bem, esse é um assunto, assim, pouco demais importante, né? Pra esclarecer bem pra população. O hospital hoje, ele possui 329 leitos, sem dúvida, o maior hospital que o estado do Rio tem, o maior hospital público, né? Que o nosso estado possui e a gente tá com uma taxa de ocupação de 69%. Se nós pegarmos a taxa de ocupação do hospital em 2012 foi de 59, em 2013 passou pra 62 e graças a Deus agora já estamos a 69%. Ora, se nós estamos com uma taxa de ocupação de 69%, significa dizer que o hospital não está com sua capacidade física instalada toda preenchida. Então, nós ainda temos condições de disponibilizar mais vagas. E é essa a nossa meta. É a gente atingir 100%. O que que falta, doutora Clara, pra que isso aconteça, né? Pra que a população de fato possa usufruir do nosso Getúlio Vargas? Então, veja bem, quando a gente fala de leito hospitalar, não é só pegar uma cama e colocar em algum espaço físico. Esse leito, ele requer uma equipe multiprofissional que possa garantir o cuidado do paciente em todas as suas dimensões, requer equipamentos, requer materiais. Nós estamos finalizando esse processo. Nós já conseguimos que a Secretaria de Saúde do Estado nos enviasse alguns profissionais, né? Já concluímos um processo licitatório pra aquisição de equipamentos e materiais. Estamos agora na fase só de recebimento desses equipamentos. E aí, aos poucos, nós vamos disponibilizando. Pra você ter uma ideia, tem dia que nós disponibilizamos tantas vagas pra central e nem todas as vagas disponibilizadas são ocupadas. Porque nem sempre naquele dia a central tem demanda de... demanda que possa nos enviar. Né? Então, a questão da taxa de ocupação, nem sempre é só por conta do hospital não ter disponibilizado. É com todo uma... né? Um contexto precisa ser considerado. É, e a gente sabe que desde 2012, o Hospital de Tulo Vargas, ele vem participando de um projeto chamado de acreditação. Queria que a senhora falasse um pouquinho pras pessoas que estão nos assistindo, o que é esse projeto, em que ele consiste, em que fase ele está atualmente. Então, na verdade, a acreditação hospitalar é um título de qualidade, é um selo de qualidade que as instituições recebem quando conseguem manter um padrão de excelência na assistência, né? Mas é bom que a gente esclareça que o nosso objetivo não é obter esse selo, né? Nosso objetivo é garantir um atendimento com qualidade, né? Com segurança pro paciente, independente da gente ter conquistado um título ou não. Porque se a gente colocar o foco no título, né? No certificado que nós vamos receber e depois que receber, nós vamos então relaxar e voltar ao que era antes. Não, o que nós pretendemos é, de fato, avançar na melhoria da qualidade da assistência e da segurança do paciente, que é um tema muito em evidência atualmente. A gente percebe também que a direção do HGV tem investido muito na questão do processo de humanização. Como é que está sendo trabalhada essa questão do plano? É porque pra gente, pra gente poder avançar em qualidade e segurança, a gente tem que priorizar vários indicadores, né? A gente tem que fazer valer várias frentes, várias variáveis, né? E a questão da humanização, sem dúvida, é um carro-chefe. O acolhimento desse usuário, se você buscar qualquer pesquisa de satisfação pública, a população vai estar reclamando muito mais desse acolhimento do que de uma tecnologia de ponta, por exemplo. E a maneira como a pessoa chega no hospital, ela já chega debilitada, os familiares, então esse acolhimento é fundamental. É fundamental, fundamental na entrada e durante toda a sua permanência no hospital. Então, a humanização é carro-chefe nessa política, né? A gente tem no hospital o GTH, que é um grupo de trabalho em humanização, que é composto por vários colaboradores, que trabalham fortemente pra gente melhorar esse acolhimento. Doutora Clara, pois muito obrigada pelos esclarecimentos, tá bom? Por nada, estamos sempre às ordens. Antes de voltar com você, Pedro, meu agradecimento especial aqui, sempre me vestindo aqui, todo o programa. Voltamos com você, Pedro. Confira depois do intervalo. Você vai conhecer um pouco mais sobre o serviço que ajuda a salvar milhares de vidas, o Transplante de Órgãos. O HGV é o único hospital do Piauí que conta com um banco de óleos e também um único do Estado com uma equipe de transplantes de múltiplos órgãos.